Olá, meu nome é Fernando Faria e sou formado pela Associação de Yoga Integral de Portugal, de que sou também vice-presidente. Venho falar-vos sobre a criação da associação, sobre o seu desenvolvimento e sobre os desafios que tem pela frente. A Associação de Yoga Integral de Portugal foi formada por Beatriz Katschi, depois de um curso de formação com Dharmachari Matryananda na Argentina em 2004. Regressada a Portugal, criou conjuntamente com outros professores e alunos a AIP. A AIP dedicou-se quer à divulgação da prática de yoga em aulas no seu espaço, quer à formação de professores de yoga integral. O primeiro curso realizou-se logo em 2005. Os cursos de formação de professores têm tido uma grande importância na divulgação do yoga integral em Portugal, porque têm formado professores um pouco por todo o país. Pela preocupação com os conteúdos, têm afirmado o nosso nome como garantia de qualidade. Tem sido importante para nós o apoio que Dharmachari Matryananda nos tem proporcionado ao longo dos 15 anos de vida da Associação. Ao longo dos 15 anos de vida da Associação, formámos já 250 professores de yoga integral, atribuímos o grau de mestre a 60 professores e frequentam neste momento 21 pessoas o curso de yoga sharia. Em 2019, a Associação de yoga integral de Portugal comemorou o seu 15º aniversário com um dia de aulas abertas a que aderiram cerca de 25 escolas, um pouco por todo o país. Preparámos ainda um encontro de professores de yoga integral que deveria decorrer em Lisboa em 22 de março deste ano, mas devido à pandemia do Covid-19, teve que se realizar e apenas parcialmente online. No entanto, o resumo das comunicações que deveriam ter sido apresentadas no encontro deu origem a uma newsletter que foi amplamente difundida. A necessidade de aprofundamento do conhecimento do yoga levou à criação do grupo de estudos de yoga sharia, que tem vindo a estudar e a debater vários aspectos teóricos e práticos do yoga. A adaptação à situação de confinamento resultante da pandemia do Covid-19 levou a que passássemos a ter todas as atividades online. O curso continuou sem qualquer desistência. As aulas continuam a fazer-se online, com a possibilidade de alunos formados na associação retomarem o contato com as aulas de Beatriz Cacci, sempre tão inspiradoras para todos os que se reviem no yoga integral em Portugal. Outra iniciativa para o aprofundamento da corrente de yoga integral em Portugal foi a criação de uma newsletter publicada regularmente. A primeira foi dedicada à nossa mestre Beatriz Cacci, sua aminitara. Dedicámos também espaço aos professores formados pela nossa associação e que divulgam o yoga integral de norte a sul do país. Por fim, e porque o yoga é cultura, temos dedicado atenção aos temas que lhe estão associados, como foi o caso da história de arte, que aliás faz parte integrante da nossa formação, e com uma visão budista sobre a meditação. Como vimos, a história da associação de yoga integral de Portugal é uma história rica já com 15 anos de existência. Neste momento, colocam-se-nos novos desafios para o futuro. Desde logo, vencer a pandemia e reabrir a associação. Depois, iniciar os próximos cursos de formação de professores e de masters. Também, aprofundar o conhecimento do yoga através do grupo de Yoga Sharia. E, por fim, aprofundar o espírito coletivo com iniciativas como o Encontro de Professores de Yoga Integral 2021, bem como com a continuação da publicação regular da nossa newsletter. Obrigado.